Vou convidar já os candidatos, como a gente picou, foi uma ordem de sorteio, Ricardo Nunes e Marina Helena. Eu vou fazer uma mesma pergunta para os dois candidatos, e a minha pergunta é o seguinte, a rede municipal do Rio de Janeiro, ela proibiu o celular em todas as escolas, e muitas instituições de ensino particulares estão fazendo o mesmo. Gostaria de saber, do senhor e da senhora, se proibiria o uso de celular nas escolas, em sua gestão, nas escolas municipais de São Paulo. Começando com o Ricardo Nunes. Obrigado. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui. Rosene, parabenizar o Estadão, a FAAP, todos que organizam aqui. Agradecer a Deus a oportunidade de poder participar desse debate. Nesse caso, na cidade de São Paulo, não, porque a gente entende que a tecnologia é algo fundamental, tanto é que nós distribuímos 506 mil tablets para os nossos alunos da rede municipal de ensino, inclusive com chip de internet. Esses tablets contêm conteúdo pedagógico para poder fazer as atividades, então, obviamente, é um material importante para auxiliar na educação. Bom dia, dada. Rosene, como mãe, eu vejo o perigo que a gente tem dos celulares, principalmente no ensino que a gente pega da criança, da creche, até o final do ensino fundamental. Então, eu sou favorável, sim, a proibir o celular na sala de aula. Claro, vamos usar tablet e toda a tecnologia para educar, mas o que não dá é para a criança ficar perdendo tempo e não estudando na hora que ela estiver na sala de aula. Paga por todos nós e pelos nossos impostos, ela tem que estar ali para aprender. Muito obrigada. Agora a gente vai fazer já o revezamento, para que venha a próxima pergunta, peço que vocês voltem para o bloco. Isso mesmo, para a centro. Opa! Oi! Perdão, gente, eu só pedi aqui. Eu tenho que chamar a cor-host. Perdão, me perdoem. É o primeiro bloco, a gente ficou confuso aqui, eu mesma. Eu solicito aqui que os dois agora, vocês têm o tempo que está ali restante, 2h33, 2h30, o senhor, vocês vão perguntar entre si sobre esse tema, a nossa sugestão que continue no tema educação. O tempo é livre de vocês. Ok. Candidata Marina, a gente tem feito muitos investimentos na área da educação e uma das questões principais é de que todas as nossas crianças possam ter acesso a creche. No Brasil existem 2,3 milhões de crianças que não têm vaga de creche, nenhuma delas mora em São Paulo. Qual que é a sua proposta sobre essa questão da primeira infância na questão da educação? Muito bom. Bom, primeiro, de fato, as parcerias com as creches conveniadas foram um grande avanço aqui na capital e isso permitiu que a gente praticamente zerasse a fila de creches. Então, a ideia é estender isso. Eu vou além, Nunes, eu acho que a gente tem que estender isso não só para as creches, mas também para o ensino fundamental, porque é provado aqui na capital que, infelizmente, a escola pública hoje custa mais do que a escola privada e tem uma educação de muito pior qualidade. Então, a ideia é essa, é trazer as melhores escolas particulares para ensinar as nossas crianças na rede pública. Muito bem. Concordo com a candidata Marina, e é por isso, Marina, que nós temos hoje 85% das nossas crianças que estão em creches que estão em creches são da rede conveniada, que possibilitou a universalização do atendimento. Ontem, inclusive, a imprensa traz uma matéria superimportante sobre esse grande avanço da nossa cidade de São Paulo e poder dar continuidade com investimentos. Inclusive, tem algo fundamental, Marina, que eu queria poder comentar. Não sei, Rua, se eu posso voltar a perguntar. Pode sim, o seu tempo é livre. Tem algo fundamental que foi para manter os nossos professores ali nas regiões mais periféricas. Nosso foco muito grande é nas regiões periféricas, que foi o valor que a gente... ...pudessem trabalhar nas regiões mais periféricas. A gente chega até R$ 1.500,00, essa gratificação. Você tem alguma ideia, alguma proposta com relação a manter a rede de professores atuando nas escolas, e a gente assim poder tratar, inclusive, a questão de não ter os alunos faltando e não ter salas de aula sem professores? A pergunta é minha. E eu, como mãe, me preocupo muito com a questão da sexualização das crianças na sala de aula. E eu queria saber, prefeito, a sua opinião sobre um canal no YouTube da prefeitura chamado Saúde para Todes, para Todes, onde se fala de ideologia de gênero, gênero neutro, e pior ainda, de um documento da sua prefeitura assinado por você em que se fala em bloqueio hormonal de puberdade para meninos e meninas trans a partir dos oito, nove anos de idade. Marina, eu entendo, e é assim que eu fiz na minha vida toda, inclusive como vereador durante oito anos, eu participei e votei do plano municipal de educação de que os nossos alunos, são mais de um milhão de alunos, o foco tem que ser a questão da alfabetização, da educação, do preparo dele para a vida. O que a gente tem dentro da rede municipal de educação, uma rede com milhares e milhares de professores, é um conselho que cuida da questão educacional. Eu acho que esses temas não devem ser trazidos, ainda mais que o perfil dos nossos alunos é o perfil de que vai de um dia até 14 anos, na sua grande maioria. O ensino médio, a gente só tem 2.500 alunos, o ensino médio basicamente é o Estado que cuida. Mas é algo que você está colocando, qualquer questão que você traga, poderia ter me falado antes disso, se tem alguma dúvida, para a gente poder levantar, porque o nosso objetivo, e o que a gente tem conseguido, é dar acesso à educação para todas as crianças da nossa cidade de São Paulo. Bom, o prefeito não respondeu se vai manter ou não essas políticas. É importante dizer que eu não tenho nada contra a opção sexual dos adultos, mas deixo as crianças fora disso. A gente está morrendo de medo de ter um candidato do PSOL à frente da Prefeitura de São Paulo. Mas a grande verdade é que a Prefeitura atual está cheia dessas loucuras da esquerda. Hoje, meus amigos. Então, o que eu pergunto para a direita honesta da nossa cidade é se a gente vai dar, de fato, uma segunda chance para esse prefeito. Prefeito, o senhor ainda tem 12 segundos. Lamentar, Marina. A gente esperava que o debate não poder falar da cidade. Essas coisas de ataque pessoal, essas agressividades, não levam a nada. A gente tem tanta coisa para trabalhar, para cuidar da nossa cidade. Fiquei tão feliz que você pôde participar aqui. Acabou o seu tempo. Lamentar. Marina, você tem 48 segundos. Isso inclui as perguntas da audiência, certo? Não, a pergunta da audiência não é agora. É depois que você vai voltar ao palco para responder em outro momento. Ah, perfeito. Bom, agora a gente vai falar de proposta para a educação, gente. Hoje, chega das nossas crianças na escola aprendendo ideologia de gênero, aprendendo a ser comunista. O que a gente quer é trazer as melhores escolas particulares para, por favor, queremos trazer as melhores escolas particulares de São Paulo para administrar as escolas públicas. Por quê? Porque elas custam menos e fazem muito melhor. É essa a nossa proposta, educar as nossas crianças aquilo que elas precisam para se darem bem no mercado de trabalho. Muito obrigada. Os candidatos podem voltar para os seus lugares.